Distribuição Polar Star O potro do Natal 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 Ei, meninos, olha isso Ei, vocês dois têm que ver aquilo Vem ali Tenho que contar pra alguém sobre isso Pai, você não pode falar no celular E dirigir ao mesmo tempo Está ficando meio solitário aqui Ah, nem tanto Achei que era pra ser uma grande aventura em família, juntos É, estamos bem juntos É, mas não estamos conversando Eu queria dizer uma coisa Certo, Emma, essa é a ideia Demora mais quanto tempo, nós já chegamos É, vamos falar sobre isso aí Por que a gente tem que viajar no Natal? Por que a gente não pode ficar em casa? Na verdade, por que vamos comemorar o Natal? É uma grande perda de tempo É, já estamos viajando há semanas É, Emma, você não acha que está exagerando um pouco? Nós saímos há dois Contem, dois dias Estaremos lá depois de amanhã Tem certeza, pai? Mas é claro Por que está me perguntando isso? Porque parece que a gente está perdido Por que você acha isso? Tenho quase certeza que já vi aquele cavalo É, sabe Todos os cavalos são bem parecidos Não, eles não são não Eles são como os humanos Cada um deles é... Fedido? Não Cada cavalo é especial Tudo bem Eu acho que não faria mal encostar E checar o mapa Por que? Eu posso puxar aqui no meu GPS, pai É, bom Eu posso puxar aqui no senhor mapa impresso Vamos fazer uma pausa É melhor eu falar com a mãe de vocês De qualquer jeito Vamos encostar ali Oi, querida Sim, como está a sua mãe? Entendi E quanto tempo ela vai ficar de moleta? Mas que lugar é esse? Estão procurando um pouco de feno? Você assustou a gente Assustei? Não era eu que andava por aí Eu estava sentado ali cuidando da minha vida Procura um pouco de feno? Feno? A gente parece fazendeiro? É, mas esse cara acha que somos fazendeiros Não, vocês parecem pessoas que poderiam tomar um... Refrigerante Estão com sede? Estão com sede? Não Eu estou Seu refrigerante Está na mão Certo Eu... Não sei exatamente Mas tem um bom mapa Não, estamos fazendo bom o tempo Estaremos aí até o Natal Os meninos? Ah, estão me deixando louco O que você esperava? Eles só ficam falando que querem passar o Natal em casa Já ouvi isso 493 vezes Eu sei disso Porque falo uma vez a cada quilômetro de viagem Estão com problemas aí? Na minha garrafa não abre Já ouviram falar de refri em latinha? Se nós ouvimos Claro Eu ouvi falar Mas ainda não vi um Pode abrir pra mim? Deixa eu dar uma olhada Talvez Esteja com efeito Como fez isso? Está aqui Você pode ficar com o abridor de garrafas Ele pode ser útil um dia Ótimo Mas eu duvido muito disso Vocês dois nunca viram um refrigerante Que não venha em uma lata, não é? Não Somos de um mundo civilizado Ah Então é de lá que vocês vieram Achei que eram alienígenas Bom, temos muitas coisas não civilizadas por aí Dêem uma olhada Vejam o que encontram Tudo bem, escuta Olha, logo estaremos subindo as montanhas E não sei como é o sinal de celular lá em cima Então não se preocupe se não conseguir falar comigo por um tempo, tá? É, eu estou com todos os presentes de Natal Não, não esqueci o retrato de família para sua mãe Está comigo Tudo bem Tudo bem, querida Te amo Tchau O que é isso? Isso, mocinha, é um telefone É claro que é Não Isso é um telefone Se isso aqui é um telefone Como você joga com ele? E como leva para o carro se tem essa corda? E onde está a tela para assistir filmes? São todas boas perguntas, eu acho Você tem um computador antigo? Nem um computador antigo aqui Viu? Não civilizado Eles estão incomodando? Não, de jeito nenhum Estávamos só educando uns aos outros Pessoal, é melhor irmos É, vamos sair daqui Deixa eu pagar os refrigerantes Não é necessário A propósito, é... Para onde estão indo? Ah, vamos para Freeman Na casa da avó dos garotos Ela caiu feio E minha esposa está lá cuidando dela Então esse ano estamos levando o Natal para elas Sabe, eu conheço um atalho Posso diminuir uns 120 quilômetros da sua viagem Se estiver interessado Ah, a gente está sim Você está na 24 Continue indo na 24 até o final Agora, quando entrar no Pais dos Cavalos Verá a estrada rural E E? De Edward E de Emma Já é o bastante, pessoal Certo Quando chegarem a essa estrada Verão outra estrada menor Vire nela É uma estrada pequena Uma estrada de mineração antiga Não terá muito trânsito Será uma linha reta direto até a montanha Isso é ótimo Eu fico agradecido, obrigado Devo dizer que tem jovenzinhos interessantes aqui Mas talvez... Deva trazê-los mais vezes para o mundo real É, nem me fale Emma, o que foi isso? Meu celular está sem sinal Isso é horrível Acho que estamos no lugar com um sinal ruim O que eu vou fazer agora? Essa viagem está sendo horrível Bom, eu acho que você vai ter que aguentar firme É como dizem Quando as coisas ficam difíceis Você me entendeu? Não entendi Quando a vida te dá limões Não consegue nem terminar uma frase O que eu estou tentando dizer é que... Ah, não Não Não, não pode ser Pai, a gente vai ter que voltar E por quê? Ah, não Não pode ser Não Pai, a gente vai ter que voltar Acho que o Edward tem alguns limões Agora o meu celular está sem sinal Agora é sério É uma boa oportunidade Podemos ter uma conversa em família Tipo bate-papo? KKK O que? Deixa quieto Eu já sei Vamos cantar algumas músicas de Natal, tá? Vou começar uma Não Nada de Natal A gente não está em casa Então não é Natal mesmo Eu não gosto mais de Natal Eu tenho uma ideia Podemos abrir os presentes Vamos abrir! Vamos abrir! Não, vamos levar o Natal para a mãe de vocês E ele vai chegar lá inteiro Como nós Agora vamos lá Me ajudem a achar esse atalho, tá? Sem um GPS? Não estou identificando Essa mão está certa Ele disse para virar à esquerda, não é? Não, ele disse à direita Desculpa, eu não estava prestando atenção Eu tenho um GPS Eu acho que... Ai, eu tinha um GPS Acho que estamos certos Preste atenção nas placas, por favor Não, ele disse à direita 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 Bom, meninos Acho que vou ter que dar uma olhada por aí Pai, não faça isso Talvez ela esteja certa É melhor esperar até alguém aparecer Ou até amanhecer É, você tem razão Peguem os cobertores lá de trás Vamos ficar aqui até de manhã, certo? Como se fosse um acampamento Eu odeio acampar É uma aventura Eu odeio aventuras Tá, peguem os cobertores Emma Cutuque seu irmão e faça ele parar de roncar Por favor Pai, não sou eu quem está roncando Eu acho que é a Emma Eu não estou roncando Pai, talvez você tenha acordado com o seu ronco Se importa de dar uma olhada? Talvez esteja com fome Certo Vamos ver o que temos aqui E eu dou meu telefone para ele comer? Ora, ora, ora O que é isso? O que temos aqui? Alguém deixou presente para nós, Buster Não, espere Temos pessoas aqui Ei, vocês estão bem? Estamos com um pouco de frio E um pouco cansados também, mas Pelo menos estamos intactos Belo cavalo Ela é uma beleza Eu sou o Matt Hallam Oi Esse é meu filho Edward E minha filha Emma Oi Eu sou Bonnie Kate E essa é a minha casa O Rancho Céu Azul É, está mais para rancho meio do nada Achei que tinha ouvido um barulho na estrada na noite passada Mas não vi nenhuma luz Então achei que era o Tank e o Bones bisbilhotando Tank e o Bones? Dois marginais que não servem de nada E que pensam que são ladrões de cavalos Lutadores de cavalo? Ladrões de cavalos Isso ainda existe? Enquanto existirem cavalos Existirão ladrões de cavalos Você tem cavalos? Eu sou veterinária Então cuido de cavalos dos outros ranchos às vezes Resgato cavalos Estamos indo para a casa da avó das crianças para o Natal Bem, amanhã Você não está perto Vamos esquentar vocês Vão pegar suas malas E sugiro que você tranque o carro Porque o Tank e o Bones podem estar por perto Eu não acho que sejam tão inteligentes para roubar alguma coisa que não sejam cavalos Espera A gente vai ter que andar? Oh, mas então esse é o seu probleminha, não é? Gostaria de ver os cavalos Daqui a pouco, querida O que eles estão falando? Você acha que isso é um alto-falante? Não consigo ler lábios, não sei o que estão falando Ah, é verdade Isso muda os nossos planos, você acha? Pode deixar as coisas um pouco mais difíceis Ou pode deixar um pouco mais fáceis Agora me lembrei porque colocamos você no comando Dá isso aqui Deixa eu ver Nossa Eles têm presentes de Natal no porta-malas Um carro trancado Com janelas que podem ser quebradas E que tipo de coisas você acha que eles têm? Tem duas crianças lá embaixo Bichinhos de pelúcia, um livro do Harry Potter Uma gravata feita para o papai Olha, temos os nossos padrões Não vamos roubar presentes de Natal Tem razão Temos nossos padrões Vamos continuar roubando cavalos Agora vamos voltar para o acampamento E bolar o nosso plano Eu estou morrendo aqui Você se saiu muito bem, garoto O que isso quer dizer? Bem, já faz pelo menos dez minutos que não reclama de alguma coisa Ah, é Eu estava sem ar, tá? Vocês podem ir para a Casa Grande se aquecer Se quiserem Posso usar sua internet? É claro, se conseguir achar ela Tem televisão? Podemos assistir televisão? Também não tem uma dessas E eletricidade? Algo corrente, talvez? Qualquer coisa do século XXI Bem, entrem e descubram Temos um banheiro lá atrás Lá fora Oh, não, pai O que você fez com a gente? Olha, meninos Fiquem agradecidos por estarmos aqui E pela Bonnie Kate ser uma anfitriã tão boa Mas não podemos nos intrometer na sua casa Oh, essa não é minha casa É só uma casa de hóspedes chique Não, eu moro na pequena mansão móvel Ali Bem ali Eu quero ver os cavalos Daqui a pouco, querida Primeiro eu e o seu pai vamos até o trailer Ver o que podemos fazer com o carro de vocês Podem ir Façam o que precisam fazer E desçam em seguida Então, você... Você mora ali? Bem, eu morei no rancho por 35 anos Mas moro naquela casa móvel há... Hum... Vejamos Dezoito anos Eu não acredito que faz dezoito anos Mas... Mas... Eu... Eu não entendo Bem... Essa história fica melhor depois de um café Quer um café, Matt? Por que não? Vamos Valeu Bones Por que a gente não aprende a fazer uma fogueira? Porque somos bandidos Somos ladrões de cavalos As pessoas podem sentir o cheiro de uma fogueira A um quilômetro Foi assim que a gangue de Sundance foi pega Nunca ouvi falar disso É sim Uma fogueira fedorenta entrega a sua posição Às vezes são fogueiras Às vezes... Cavalos lentos Às vezes só... Um plano ruim Então qual vai ser o nosso plano? Eu tô pensando no seguinte Aquela família lá embaixo Vai ajudar a gente Eles nem conhecem a gente Às vezes acham que quando foram te dar miolos Acham que eram tijolos E respondeu Ah, eu não quero nada disso Eles vão ajudar a gente Sem saber Só temos que ter certeza De que eles vão ficar aqui a noite toda Como vamos fazer isso? A resposta disso Tá logo ali O carro? Vamos mexer no carro deles Pra não poderem ir Mas eu acho que... Então como veio parar aqui, Bonnie Kate? Bem, foi muito intencional Na maior parte Eu e Ben Queríamos ter uma grande aventura no Oeste Ben? Ben é o meu marido Era o meu marido Ele faleceu há 18 anos Ah, é Eu sinto muito Viemos para cá Para sermos veterinários Amávamos animais E amávamos o ar livre Então... O que poderia ser mais perfeito Então compramos esse rancho em ruínas e... Começamos a consertá-lo Demos atendimento gratuito para as pessoas que moram por aqui E... Cuidamos de cães Vacas E às vezes porcos Mas eram os cavalos que nós amávamos Você já teve um cavalo ou ficou perto deles? Eles são realmente a mais magnífica de todas as criaturas de Deus São animais magníficos Grandes Fortes E tem grandes corações Cá entre nós Ficou surpresa deles nos deixarem ficar por perto Acho que são mais pacientes do que nós Então, pouco tempo depois de virmos para cá Eu e Ben encontramos um rebanho de cavalos selvagens nas colinas e... Começamos a cuidar deles Sabe, deixamos eles em paz no começo Até se acostumarem com a gente Mas... No final eles se tornaram a nossa família Eu e Ben prometemos um ao outro que cuidaríamos deles enquanto vivêssemos E nós cuidamos Pelo menos eu cuidei Agora sozinha, nesses 18 anos que eu estava falando E sobre esse trailer? Oh... Eu e o Ben tínhamos vontade de viajar Então compramos esse velho trailer Com a intenção de conhecer lugares quando nos aposentássemos Nós ficamos aqui Cuidamos dos cavalos E fomos ver os outros lugares do mundo que nós queríamos Mas aí... O Ben morreu E aí eu acabei ficando no trailer todo esse tempo Acho que eu estava fingindo Que eu e o Ben estávamos por aí na estrada Juntos Quero ir buscar as crianças e aí eu mostro o lugar para vocês Na verdade eu gostaria de ver o meu carro funcionar Tenha algum posto de gasolina, um mecânico, alguém que eu possa ligar Claro que tem Mas lembre-se do que eu disse Eu não tenho televisão, não tenho internet Nem telefone Nem carro Desculpa Mas sabe, mesmo que eu tivesse eles não viriam até aqui na véspera de Natal Eu tenho que sair daqui, tenho planos para o Natal Eu sinto muito, eu não quis dizer dessa maneira Ah, tudo bem Eu entendo Bem, eu posso ir a cavalo até a cidade mais tarde E ligar para sua esposa Para ver se ela pode... Se podemos fazer alguma coisa Tenho que desacelerar Você parece um homem muito ocupado É, eu acho que sim Eu não tinha percebido isso até essa viagem Sabe, eu só não entendo os meus filhos Especialmente o Edward Ele está completamente conectado com o mundo Mas não parece se ligar com ele Isso faz algum sentido? Sim, eu conheço pessoas assim Mas sabe, talvez um dia ou dois aqui ele veja as coisas de outra forma Ah, lá estão eles A gente pode ir agora? Pai, será que já dá para sair daqui? Não, até eu ver os cavalos Tudo bem, vamos ver os cavalos O que me diz? O que me diz? O que me diz? O que me diz? Tem alguma coisa? Não Eu acho que o caminho está livre Então por que ainda estamos sussurrando? Legal Vamos fazer o que temos que fazer Mas o que era? Ter certeza que esse carro não vai pegar Para o pessoal ficar aqui essa noite Distrair a Bonnie, Kate Não queremos que a Bonnie e Kate Tenham um carro por perto Para poder perseguir a gente Eu ainda acho que a gente Devia só pegar alguns presentes E ir embora Já falamos sobre isso Não vamos roubar o Natal de ninguém Agora abre esse capô Isso deve segurar eles por um tempo Não esquecer de nada? O capô, fecha o capô Por favor? Agora sim, está melhor Não esquecer de nada Não esquecer de nada Então esse é o acelero Bonnie, Kate Conte sobre os ladrões Eu não sabia que esse tipo de coisa ainda existia Ah, sim Ah, sim A maioria dos cavalos selvagens Está protegida por lei Em áreas de manejo de rebanho Mas Quando os tempos ficam difíceis Os ladrões Se arriscam E pegam um cavalo ou dois Para onde levam eles? Bem, normalmente Eles acabam em lugares Onde ninguém pergunta E também ninguém se importa De onde eles vieram O que? É Quer dizer que eles não sobrevivem E aqueles dois que você mencionou Hank e Jones? Hank e Bones Bem, eles são o que gostam de chamar De calvões de chapéu chique O chapéu é a única coisa autêntica De cowboy neles Eles não conseguem desgarrar Um cavalo do rebanho selvagem Porque não conseguem chegar Perto bastante Atacam os ranchos das redondezas E tiram os cavalos dos estábulos Eles parecem perigosos Não de verdade Não, acho que nenhum deles Consegue tirar a água de uma bota Nem com as instruções no salto Foi mal É que é muito engraçado Não são perigosos Mas você tem que ficar alerta Eu cuido de cavalos doentes O tempo todo E então Isso me torna um alvo Muito fácil Para caras assim Por que a Maria Sua égua favorita? Bem, primeiro Porque ela é a minha mais velha Ela nasceu Há 18 anos Precisamente na época Em que o Ben faleceu E depois ela vai ter um potro Um o que? Um potro Um bebê cavalo 18 anos Parece bastante É um pouco tarde Para a maioria das éguas Mas... Ah... Mas... Na verdade é arriscado É arriscado até para ela E eu me preocupo muito Mas eu... Eu sou veterinária E fico aqui a maior parte do tempo Então... Ela vai ficar bem Mas devo dizer que... Eu não poderia suportar se alguma coisa... Acontecesse com a Maria Mas ela é durona Olha... Obrigado pela acolhida Eu gostaria muito de subir E ver se consigo fazer o carro pegar Eduardo quer vir comigo? Hum... Deixa eu pensar Ficar em um celeiro fedido Com absolutamente nada para fazer Ou andar por um quilômetro do nada Ah... Tantas opções ótimas A gente está esperando o que? Emma? Eu quero ficar aqui Ela vai ficar bem Vou ficar de olho nela Então o que você acha desse lugar? Quer mesmo que eu responda a isso? Sabe... Não tem nada para fazer Não tem ninguém aqui E fica no meio do nada Não tem internet Não tem TV Pode parar por aí Apenas escute Tá bom Eu não ouvi nada Isso mesmo Não podemos mais ouvir isso onde moramos Tem sempre o barulho de um carro Ou de uma TV Ou de... Uma sirene Tá falando do som da civilização? Eu não sei, pai O silêncio é assustador Estão ouvindo? Cara, eles vão ficar surpresos Quando o carro não pegar Nem brinca Espera um pouco Por que vão ficar surpresos? O carro não pegou ontem à noite Por isso estão presos aqui Olha, isso foi, sabe... Foi ontem à noite E isso... E isso é hoje Você é o inteligente aqui? Às vezes eu tenho dúvidas sobre a gente É sério? Eu posso dirigir? Você pode dar a partida Talvez tenha mais sorte do que eu Não, a minha vida social já era, pai Legal Já está tudo armado Agora a gente só tem que esperar É, está tudo armado Só temos que esperar Esperar o quê? Anoitecer Pai Pai Sim, Edward O que a gente vai fazer com o Natal? Achei que não ligava para o Natal Bom Eu não ligo, mas Não parece certo passar ele aqui Eu entendo o que diz, mas Eu acho que a Bonnie Kate não se importaria com a companhia Não tem um jeito de sair daqui Para chamar ajuda Para poder escapar Você faz parecer uma prisão Não Na verdade, não Os presos ainda podem assistir TV Talvez ela possa ajudar Muzi Feliz Natal, Bonnie Kate Eu e a Annie viemos trazer uma coisa Bem, eu estou muito feliz por terem trazido Obrigada, querida Então, como estão todos? Estão todos bem, obrigada Como está a Maria? Ah, bem, ela está indo Você sabe, ela vai parir a qualquer dia Ai, que legal É mesmo Eu vi um carro na estrada Você sabe de quem é esse carro? Sim, é de alguns novos amigos meus É? Eles Eles se perderam E aí o carro deles não pegava Então parece que eu terei Companhia no Natal Bom, eu fico feliz Eu também Que legal Vai ser bom, sim Olha, acho que você vai poder conhecê-los Oi, pessoal Essa é a Sam A Mose e a Annie Quem é quem? Essa é a Annie Ela é linda Obrigada Diga obrigada, Annie Quem é você? Eu sou a Emma E adoro cavalos Sou o pai da Emma Matt, prazer em conhecê-la Prazer em conhecê-lo Edward? É, sou eu Quer dizer Oi, muito prazer Prazer em conhecê-lo, Edward Mose e a Annie moram a alguns ranchos de distância Eu as conheci quando elas eram potrinhas Ela gosta de pensar que está tomando conta de mim O que me lembra? Os Garrets me disseram que viram um caminhão do Tank e do Bones descendo a estrada É melhor ficar de olho neles Oh, eu acho que nós quatro podemos cuidar deles Vocês querem alguns biscoitos de Natal? Só pras crianças? Todos somos crianças quando se trata de biscoitos de Natal Sabe, Emma A Annie e a Mose são muito famosas por aqui Elas fazem muitos truques e acrobacias juntas Alguém me disse que as viu na internet É sério? Isso é importante? Com certeza Tipo, milhões de pessoas podem vê-las o tempo todo Foi assim que o Justin Bieber ficou famoso Não sabem quem é, né? Nem imagino Então tá bom, não tem muita importância Bem, vou aceitar a sua palavra Você tem tempo para mostrar a eles alguns dos truques que você e a Annie podem fazer? Bom, podem me ver na internet Na verdade, a gente não pode Por favor, Mose Eu tô só brincando A gente pode usar o campo? É claro, vamos A gente pode usar o campo? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tenho Aposto que tem internet Claro Televisão? Tá com dor da abstinência, não é? Mais ou menos Esse lugar é legal Nem todo mundo pode viver com a natureza e os animais como nós vivemos Devia aproveitar enquanto pode Acho que eu nunca pensei desse jeito, sei lá Muito obrigado Feliz Natal, pessoal Eu tenho um segredo E qual é, Emma? Alguém aqui gosta da Moose Como você é boba? Edward tem namorada, Edward tem namorada Emma, eu tô te avisando Tudo bem, Emma, já chega Bonnie, Kate, parece que vamos ficar aqui pelo menos essa noite Podemos fazer alguma coisa pra te ajudar por aqui? Bem, tem tarefas Muito bem Então, quem quer ajudar no rancho? Caramba, isso aqui tá ficando cada vez pior Eu tô te avisando Eu tô te avisando Eu tô te avisando Olha as estrelas, Bones Elas são muito lindas, né? Estamos bem aqui Vivemos ao ar livre Roubamos cavalos É Mas, Bones Ainda não conseguimos roubar um cavalo Exigente, exigente, exigente Tem que, essa noite é nossa É Temos que planejar dessa vez É, nós temos Fazer um plano Qual é, ele mesmo? Bom, nós vamos até o rancho Vamos criar uma distração pra todos irem embora E aí pegamos o cavalo E aí pegamos o cavalo Ah, que tipo de distração? Eu não sei Eu ainda não pensei nessa parte Sabia que é véspera de Natal, Bones? Sim, eu sabia Você já... Sentiu falta do Natal? Senti falta do Natal? Por que eu ia sentir falta? Só tô dizendo Sinto falta das árvores, das luzes Dessas coisas Temos árvores Temos luzes Provavelmente teríamos uma ceia de Natal Nos esperando em algum lugar Se tivéssemos uma arma É, e se conseguíssemos atirar em linha reta? Lá vai você estragar nossa ceia de Natal Não se preocupe Tudo isso vai valer a pena Quando entrarmos escondido na Bonnie Kate Hoje à noite Vamos ficar ricos Ah, vamos Estão todos bem? Hum, isso foi ótimo, Bonnie Kate Muito obrigado pelo jantar E por tudo hoje Como você costuma passar o Natal? Ah, mais ou menos assim Às vezes eu até esqueço que é Natal Mas você monta luzes Ah, aquilo Vou te contar um segredinho Deixo essas luzes acesas o ano todo Só pra iluminar o lugar Então essa noite é igual a qualquer outra Então é Natal o tempo todo? Bem, acho que é um jeito de ver isso Acho que sim Ah, mas com certeza não vou esquecer desse Eu acho que somos dois Eu tive uma ideia Podemos cantar músicas natalinas Aposto que nunca faz isso, senhorita Bonnie Ah, eu estou um pouco enferrujada Nas músicas natalinas Eu não gosto de cantar em voz alta Tem uma voz que começaria uma debandada Bom Se a gente vai cantar músicas natalinas por aqui E eu não estou falando que eu vou Acho que tem que ser noite feliz Você ouviu isso? Olha Eu não sou surdo, então É, eu ouvi Noite feliz Noite feliz O que você está fazendo? Eu gosto dessa música Você lembra da lista de motivos Para os bandidos estragarem tudo? Deixa eu ver Fumaça de fogueira Cavalos Lentos Um plano ruim E parceiros Que começam a cantar em voz alta Enquanto estão tentando assaltar as pessoas Mas eu não lembro dessa Então é melhor se lembrar E fique quieto Bem, acho melhor eu entrar Sabem, faz muito tempo que eu não recebo ninguém no Natal Não percebi como senti falta Obrigada, Matt Emma E você também, Edward Isso foi muito bom Boa noite, Moniquês Boa noite Boa noite Boa noite Até depois Bom, meninos É melhor irmos para a cama também Ir para a cama? É sério, pai? Você está começando a falar como um deles Um deles? Quem? Ah, uma dessas pessoas aí Do meio do nada Ah Tá legal, chegamos Agora qual é o seu grande plano? Vamos distrair todo mundo lá fora Você fica aqui, pega um cavalo e vai lá pra trás Eu vou dar a volta e te encontro no acampamento Então vamos tirar o trailer do esconderijo e sair daqui antes que alguém perceba o que aconteceu Especialmente a Bonnie e Kate Tá bom Qual cavalo eu pego? Eu não sei, eu acho que pode pegar o maior Tudo bem Mas como você planeja distrair eles? Como planejo distrair eles? Como planejo distrair eles? Eu vou sequestrar a menina O que? Não vou sequestrar de verdade Vou pegar a garota pra dar uma voltinha na floresta Depois vou deixar ela ir E quando ela começar a gritar, todo mundo vai sair pra procurar ela Genial, né? Genial, é Posso pensar em outras palavras também Idiota, imbecil, irresponsável, arriscado Olha só quem tem um vocabulário enorme Arriscado? Como vai pegar a menina? Olha eu... Eu não tinha pensado nessa parte É só esperar todo mundo ir dormir E depois tiramos escondido um dos cavalos do celeiro A Bonnie e Kate conseguem ouvir um pedaço de palha caindo de um fardo de feno Ela vai aparecer com uma espingada em dois segundos E ela vai atirar Não Precisamos de uma distração Muito bem, meninos Vamos pra cama Pai, posso dar boa noite pra Maria? Está ficando muito tarde, querida Por favor Tudo bem, só não demore muito Valeu, pai Feliz Natal Feliz Natal, querida Pra você também, Edward Tanto faz Eu tenho essa ideia Eu vou até a porta E grito Fogo! Aí eles saem correndo E eu grito Corram pra floresta Aí eu pego ela Entendeu? Aí tem essa Eu fico do lado de fora da casa E começo a fazer barulhos de fantasmas Aí eu falo Bonnie Bonnie Aí eles ficam com medo Saem correndo Eu aproveito e pego ela E aí você pega ela Pego Oh, nós esperamos aqui Do que você está falando? Shhh Você é mesmo um gênio Ela está vindo até a gente Pega o cobertor Pega, coloca assim Oi, Maria Como vai? Eu tenho uma cenoura pra você Você não está com fome? Tá bom Ela me mordeu Ela me mordeu também O que a gente faz? Continue com o plano Pegue um cavalo Que eu vou pra floresta Você é pesada, hein, garota? Vem aqui Agora fica quietinha Até o Bonis Dá um sinal pra gente Não, não, não Ainda não Você vai estragar tudo Olha Eu não queria fazer isso Pra mim a gente pegava Os presentes de Natal E ia embora Tudo bem? Já estamos bem longe Legal Eu quero que conte até dez E comece a gritar bastante Não 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 pode dizer não Eu sou o sequestrador Você é? Sou Mas mudei de ideia E agora vou deixar você ir Mas aqui? Bem aqui É só você gritar Que vai ficar tudo bem Não Você vai gritar Ou vou ter que te obrigar? Não Não me admira Que seu pai pareça tão velho Olha Eu vou embora E vou pra esse lado O trailer da Bonnie Kate É por ali Tá legal? Prazer em conhecê-la, garota Eu tô com frio Eu também tô com frio Se cobre com cobertor Eu tô com medo Olha Você vai ficar bem Você pode apenas gritar? Tá bom Me lembre de nunca mais te sequestrar O que é isso? Emma 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 Bonnie, a Emma sumiu Eu disse que ela podia ir dar boa noite pra Maria E agora ela sumiu Parece que está vindo daquele lado Ah, não, 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 não Bonnie, temos que encontrá-la Eu tenho que encontrar a Emma Ela não pode estar longe Vamos encontrá-la Vou pegar algumas lanternas Emma Emma Pai O que que tá rolando? A sua irmã, ela sumiu Volte pra dentro Vamos encontrá-la Não Eu vou com vocês Tudo bem, mas fique por perto Emma 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 Eu tô aqui Você está bem, querida Sim, senhora Matt Aqui Minha nossa Meu Deus, Emma Querida Você quase me matou de susto Eu estava com medo de nunca mais ver você Você é engraçado, pai Ainda não abrimos os presentes O que tá fazendo aqui? Bom Pensei em ajudar a te encontrar Porque é isso que os irmãos fazem Eu acho O que aconteceu, querida? Eu fui até o celeiro pra dar boa noite pra Maria E quando vi, alguém tinha me agarrado e carregado pela floresta Aí ele me colocou no chão e tirou o cobertor E aí... Aí o quê? Aí ele mandou eu gritar Ele... mandou você gritar? É, como se ele quisesse que alguém me ouvisse Aí ele saiu correndo Me conte mais sobre esse cara Eu não vi ele muito bem Tava muito escuro E fiquei embaixo do cobertor Mas então ele te soltou e mandou você gritar? Que estranho É, eu também achei Então primeiro eu fiz isso Eu gritei Bem alto Agora vocês estão aqui Será que ainda tem os biscoitos da Mose? Bom, acho que isso significa que ela está bem Acho que precisamos voltar Sabe, tem alguma coisa que não parece certa nisso Vamos lá Tá tudo bem? Acho que sim Ela está com frio e assustada, é só Bem, eu não entendi o que foi aquilo Talvez ela tenha inventado tudo Ela se afastou para a floresta Se perdeu e... Estava com medo de me contar Bem, talvez, mas... Se ela fez isso, por que pegou um cobertor do estábulo para levar com ela? O estábulo Ah, não! Bonnie O que foi? Bonnie Bonnie, o que? O que foi? Foram aqueles idiotas O Tank e o Bonis Eu devia saber Eles só usaram a Emma para nos tirar daqui por um tempo Eles só queriam levar um dos meus cavalos E qual deles? Maria Levaram a Maria Eu não posso perder a Maria Sabe, ela foi a nossa primeira E ela vai ter um potro Ela conheceu o bem Era a minha última ligação viva com o bem Não posso perdê-la Nós não vamos perdê-la Não vamos perdê-la Vem, vamos, vamos encontrá-la Muito bem, vamos O que achou disso, parceiro? Nós somos demais ou o quê? Eu tenho que admitir Eu tive minhas dúvidas lá no celeiro Mas você sabia mesmo o que estava fazendo Butty, Bonis, Cassidy Esse sou eu Agora vamos embora para Sundance Sundance? Gostei disso? É isso aí E então, você está bem? Estou sim, estou bem Nós vamos encontrá-la Eu vou com vocês Não, eu quero que fique aqui de olho na sua irmã Mas e se esses caras voltarem? Eles não vão voltar, Edward Eles não estavam atrás dela Só queriam roubar um dos meus cavalos Você vai ficar bem Só fique aqui com a sua irmã Posso contar com você para isso? Sim, senhor Certo Certo, Matt Eles devem ter um trailer escondido E ele teria que estar perto da estrada O jeito mais rápido de chegar lá é por ali Tudo bem, então eu vou por ali Certo Mas não faça nada estúpido se encontrar eles Sabe, eles não podem ir muito longe com a Maria Então se você achar o trailer Só pegue o número da placa, qualquer coisa Se realmente for o Tank e o Bonis Eles não são inteligentes o bastante para fugir Certo Ei, não se preocupe Vamos encontrá-la, eu prometo Certo 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 Você está vendo alguém piscando uma lanterna? Bom, temos tudo pronto para ir Vamos para a cela, como dizem por aí Maravilha, eu vou pegar o cavalo Vai lá Tank Que é? Que cavalo que você pegou da Bonnie? Que cavalo, eu não sei Acho que o cinza estava escuro Você me disse para escolher um Não, você disse, pega o maior cavalo Aquele cavalo que você pegou é o maior por um motivo Ela vai ter um bebê cavalo Como você sabe disso? Eu sou o cara com experiência aqui Eu sei quando uma égua está grávida Não podemos ter um bebê cavalo Não sabemos nem o que fazer com o grande Você não entendeu Essa égua vai ter um potro ou uma potranca em breve Em breve? Se qualquer minuto é em breve, então sim, é em breve Eu não me candidatei para isso Eu não posso ver isso Eu sou do tipo que enjoa Tá bom, temos que levar essa égua de volta para Bonnie Deixa eu ver se eu entendi Nós sequestramos Tá bom, desculpa Pegamos uma menina para deixá-la aí Para depois roubar um cavalo Para depois levar o cavalo de volta E talvez sermos pegos Nós não vamos ser pegos Ainda estão procurando por ela Vamos só deixá-la no celeiro E será como se nada tivesse acontecido Ah, Bonis Por que nós não temos empregos normais? Não tem glamour Pode crer Vamos Bonnie Sou eu Encontrou alguma coisa? Não, ainda não Eu teria pelo menos ouvido eles Está tão quieto aqui Bem, eu espero que estejam cuidando bem da Maria Sabe, ela é uma égua velha para ter um bebê Eu devia estar com ela Eu a decepcionei Não, você não a decepcionou Você a salvou Cuidou bem dela Nós vamos encontrá-la Olha, talvez devêssemos voltar Descansar Esperar até o amanhecer Você pode ir Sabe, eu entendo se estiver preocupado com as crianças Mas eu tenho que continuar procurando Eu vou com você Eu só quero dizer uma coisa, Bonis Que sente por ser um idiota? Não Eu acho mesmo que isso é um bom começo Então não sente por ser um idiota? Eu só estou dizendo Que depois de fazer essa coisa De roubar por um ano Finalmente conseguimos um cavalo Um cavalo que estamos levando de volta Foi falta de sorte Só isso Acho que isso se aplica aos parceiros também Emma Emma, você ouviu isso? Não, são os sinos do trenô Não Eu achei que tinha ouvido alguma coisa no celeiro O que está fazendo? Eu vou dar uma olhada E se achar alguma coisa, vai jogar seu celular nela? Não, está carregado A lanterna ainda funciona Beleza, eu vou ver se consigo encontrar alguma coisa Você vai para dentro de casa e fica lá Se ouvir os sinos do trenô, me fale Eu falo Aí, vocês dois Bora, olha isso Parece que é aqui que eles estavam se escondendo Isso é bom, não é? Se eles deixaram as coisas aqui, significa que vão voltar É, mas... Onde está a Maria? Bom, eles não vão tentar vendê-la no dia de Natal Você consegue achar esse lugar se formos embora? Sim, eu deixei um rastro de marcas Tudo bem, vamos voltar para casa e eu vou... Cavalgar o quanto for preciso para conseguir um sinal de celular e pedir ajuda Vai cavalgar? Bom, eu estava torcendo para você não me deixar Você está certo, não posso cercar esses caras sem a minha espingarda mesmo Vamos, vamos voltar Vocês são Tank e o Bones, ladrões de cavalo É, ao seu dispor Tem como ficar calado? Então, quem é quem? Eu sou o Tank Eu sou o Bones É sério, foram os melhores apelidos que vocês conseguiram inventar Que seja, só tragam a égua da Bonnie Kate de volta agora, tá bom? Já fizemos isso Ela está ali na baia dela Calma e confortável Tá Então, esperem aqui até o xerife chegar Claro, garoto Vamos esperar aqui até o xerife chegar Que bom, valeu Você quer que a gente use algemas, amarre um ao outro? Podem fazer isso? Não Não podemos fazer isso Escuta Por que a gente não faz um trato? Você deixa a gente ir E aí, a gente não causa problemas Não Vocês roubaram a égua favorita da Bonnie Kate Roubamos? Concordo E devolvemos Estamos kits É Na verdade é mais como se tivéssemos levado ela para um longo passeio É Tank, vamos sair daqui Então Vocês admitem que levaram a égua? Sim, nós levamos a égua Levamos a sua irmã também E então As duas estão de volta Sem nenhum dano A menos que esteja chateado porque sua irmã voltou A gente pode roubar ela de novo Sei como irmãs são irritantes Aí O que é isso aí na sua mão? Isso não é uma lanterna Ah, isso É Esse é o meu smartphone Escuta Sim, nós levamos a égua Levamos a sua irmã também Ei Isso é ilegal Eu tive um celular por um tempo Eu nunca consegui fazer funcionar por aqui Espera um pouco, você não tem sinal Você não ligou para o xerife porque você não pode ligar para o xerife Você está mentindo Então tá Não posso fazer uma ligação Mas ainda posso fazer um vídeo E eu fiz Um com vocês dois admitindo Que levaram o cavalo E a minha irmã Pegou a gente, garoto Pena que ninguém nunca vai ouvir isso No três, Tank Um Dois Edward O que está acontecendo? Eu peguei eles, pai Peguei e prendi eles no estábulo Eu tenho até a confissão deles no meu celular Ei, devagar Quem é que você prendeu? Os bandidos Os ladrões Você quer dizer o Tank Bones? Sim, senhora Eles estavam com a Maria É Por algum motivo Eles trouxeram ela de volta Eu tenho que entrar ali E dar uma olhada nela Espere aqui, Matt Olha Eu não sei como fez isso Mas estou orgulhoso de você O que está acontecendo? Seu irmão acabou de pegar os bandidos Quer dizer os lutadores? Os ladrões Os ladrões de cavalos Mãe Maria voltou para casa? Ela está bem? Nós vamos descobrir, querida Eu cuido disso agora Bonnie, é você? Aqui é o Bones Como vai? E o Tank? Eu estou bem Achei que o Gordo e o Magro Tinham se trancado no meu estábulo Estou com a minha arma aqui E vou atirar O Bones disse que você atiraria Não vamos causar nenhum problema Tudo bem Certo, vamos abrir a porta Muito bem Saiam daí Então esses são os infames Tank e Bones Ele é o Bones É ele o criminoso A gente não queria roubar sua égua Bom, não essa égua aí É, devíamos ter levado outra égua Bom, se vocês dois tivessem meio cérebro Seriam duas vezes mais inteligentes Mas, Bonnie, a gente trouxe a Maria de volta Bom, na verdade trouxemos dois cavalos de volta, Bonnie Vocês o quê? Mostrem que baia ela está Vamos Você viu, Bonnie? Ela está bem O pequeno também O que está acontecendo? Eu quero ouvir Uau É, isso resume tudo Feliz Natal, pessoal Feliz Natal, querida Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Olha, eu estou muito feliz pela mais recente adição à sua bela família, Bonnie Eu e o Tank não queremos mais tomar o seu tempo Então a gente vai indo nessa Foi bom falar com você, Bonnie Não, não, eu acho que não Vou prender vocês no galpão e decidir o que fazer de manhã Ah, mas, Bonnie, é dia de Natal Você está certo, então Vou dar dois cobertores Quando estiverem no galpão Matt, por que não pega as crianças e vai pra cama? Vejo vocês de manhã Vamos lá, seus meliantes Do que ela chamou a gente? Isso foi ideia sua Foi um bom plano Você que escolheu o cavalo errado Vamos Está todo mundo acordado aí? Bom dia Bom dia Bom dia Cadê meu pai? Ah, ele foi até Mons Para ligar para sua mãe Ele volta daqui a pouco Tá bom Então, eu estive conversando com esses dois esta manhã E tivemos uma conversa muito interessante Você quer contar para ele? Bom, nós dois percebemos que no fundo A gente estava errado e queríamos ajudar vocês E talvez ficar fora da cadeia Apesar de suas muitas falhas O Tank aqui é uma espécie de gênio automotivo Estamos confiantes de que podemos fazer o carro de vocês funcionar Muito confiantes E por que isso, garotos? Bom, ele tem mais chances de pegar Quando eu devolver essa peça aqui Essa peça aqui que... Que tiramos ontem do carro de vocês para não partirem A gente estava pensando Que depois que vocês voltarem para a estrada A gente podia esquecer aquele incidente da noite passada Nós queremos esquecer Tá bom, tá bom Mas posso confiar chaves a eles, Bonnie e Kate? Oh, não Não com os dois Não, o Bonnie vai ficar aqui E o Tank vai ver se consegue fazer o carro funcionar Temos a confissão deles no seu celular O xerife pode encontrá-los Tá, isso resolve todo o problema do sequestro Mas e quanto ao roubo da égua? Oh, eu fiz um pequeno acordo com eles Certo, eu vou acordar a Emma para dar as chaves para vocês Certo, eu vou acordar a Emma para dar as chaves para vocês Prontinho Tá novinho em folha E eu apertei um pouco os cintos e lavei as janelas Tank, eu tenho que perguntar Se você é um mecânico tão bom Por que continua tentando roubar cavalos? Devia pensar em outro trabalho Tipo, roubar carros, talvez? Não importa Vai querer ajuda para carregar? Não, está tudo bem Já fizeram bastante Certo, vocês podem ir Vocês sabem o que fazer Você tem certeza que não quer ficar para o jantar de Natal? Não, desta vez, Bonnie Kate Mas vou considerar isso um convite Sabe que é, Matt Sabe, eu parei de acreditar em milagres quando Ben faleceu Mas esse Natal Esse Natal compensou todos aqueles anos Maria está segura O Putra é saudável Emma está bem Edward não parece se importar de ter deixado a civilização por um dia E nada disso teria acontecido se você não tivesse feito a curva errada É verdade Sabe de uma coisa, Bonnie Kate? Depois das últimas 24 horas Eu considero a curva certa E as crianças? Eles queriam ir ver o potro mais uma vez Bom, é melhor a gente ir Se nos apressarmos E eu não quero me perder de novo Ainda podemos passar o Natal com sua mãe e sua avó E abrir os presentes? E abrir os presentes É Não, eu acho que não Me ajudem a dar um nome para o potro É mesmo? É Alguém tem alguma ideia? Que tipo de nome? Bem, um nome que encaixe Sabe, não tem regras para dar um nome a um potro Só não quero usar um nome que já foi usado Como gatilho, silver ou flica Eu tenho um Mose Jr Não é ruim Mas teríamos que falar com a Mose Depois de tudo isso É Natal E o bom é que não vamos esquecer Quando é o aniversário dele Muito bem, meninos Deem tchau para o Natal Tchau Tchau Tchau, Natal Feliz Natal, Natal Eu fico triste por ver vocês irem Mas eu entendo Podemos voltar e ver o Natal de novo? Sempre que quiser Sempre que quiser, querida Me dê um abraço Bem, Bonnie Kate Agora você tem o nosso endereço Sei que não pode ligar Mas pode escrever e mandar uma foto quando puder Sim Eduardo, você não vai sair e dar tchau para a Bonnie Kate? Eu sinto muito, não sei o que dizer Está tudo bem Ele é um potro Sabe, está achando o seu caminho Mas ele é um bom garoto Eu... O que é isso? Você se importa? É claro que não me importo Isso é um presente para você O que? É um presente de Natal para você Ora, eu nunca... Vai, abre Oh, é muito bonito Eu não quero rasgar Oh, mas isso não é para mim É para outra pessoa É, poderia ter sido Mas agora é para você O papai A Emma e eu E a mamãe Você ia gostar dela Oh, eu sei que sim Você não quer? Oh, é, Eduardo Sim, eu quero muito Nós somos a sua família, Bonnie Kate Agora você está presa a gente Talvez eu faça umas tarefas para você Se você conseguir arrumar uma TV Ia ser ótimo Eu vou ver o que posso fazer por você E você ficará feliz em saber Que as tarefas estão cobertas Pelos próximos seis meses Como assim? Oh, vocês vão ver Tchau de novo Meninos, entrem Aí, Bones Acho que você esqueceu aquele cantinho Acho que ele está certo, Bones Você esqueceu de pintar esse canto aqui Vem aqui O Tank e o Bones Sobreviveram aos seis meses De trabalho duro para Bonnie Kate E fiel a sua palavra Ela nunca os entregou para o xerife Matt Emma e Edward Conseguiram chegar na casa da avó deles Há tempo para o Natal Bonnie Kate está pensando Só pensando em colocar internet Para as crianças Quando elas voltarem A Mose e a Anne Viraram destaque em um filme E o Natal? Bom O Natal está bem Porque quando você é um potro Todos os dias São dias de festa Esse filme é dedicado A memória de Virland Stanley Harris Nosso amigo e parceiro O Potro do Natal Foi o último filme Que começamos juntos Esperamos que ele esteja orgulhoso dele E aí Eu só espero que ele esteja orgulhoso E aí Amém. 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 Amém.